Jesus está aqui neste momento Essa música, juntas Sua presença é real em meu viver Olha que letra Entregue sua vida, seus problemas Sejam quais forem Fale com Deus Pela depressão o Senhor me deixou lá no fundo do bolo E a misericórdia Creia Na canção nova Para aliviar Os teus sofrimentos É Ele o autor da fé E aqui eu mando um abraço especial, moçor Jonas Te amamos, moçor Com poder, erga suas mãos e declare E ainda se vier Noites, manhã Noites, traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus Mas Deus te quer Sorrindo Pelo poder do Espírito Pelo poder do Espírito E ainda se vier Noites, traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Com você O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Qualquer problema, Fred Qualquer dificuldade Seja qual for Seja qual for